No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. As fortes chuvas que atingiram o município de Tapes entre a noite da quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, 19 de outubro, voltaram a causar alagamentos no município. Moradores da rua Diles Peixoto, Professor Lisieira e Cid Albuquerque Jardim são apenas algumas das muitas ruas que estavam completamente alagadas durante a manhã de hoje. Moradores que estavam a pé tiveram que mudar seus trajetos rotineiros para fugir das grandes poças d'água que se formaram no meio da rua. Nossa redação tentou diversas vezes contato com a prefeitura para se pronunciar sobre este problema que há muito tempo vem afetando a população, mas até o momento a prefeitura não quis se manifestar sobre o assunto. Enquanto isso, os moradores continuarão sem resposta.